Neste momento, a APAIA, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, onde você encontra estas mãos, descenda as suas. Trazendo uma mensagem muito bonita, a APAIA. E aí, Frank? Fazendo uma homenagem aqui à professora Valkyrie Araújo Fernandes. Nós queremos registrar e agradecer a presença do diretor administrativo do Caxias Preves, senhor André Azevedo, secretário adjunto de limpeza, José Cláudio Castro, assessor de gabinete, Renato Menezes, major Capelão, corpo de bombeiros, Caetano Jorge, pastor da Igreja Assembleia de Deus.